Salve, salve galera, aqui quem fala é o Frenético e hoje vamos aí pra mais um vídeo aqui no nosso canal. O vídeo hoje, a gente vai trocar uma ideia aqui, um papo um pouco mais sério, não chega a ser um desabafo que nem o pessoal tá fazendo aí, mas a gente vai seguir essa linha aí também. Bom, eu vou responder algumas perguntas que vocês fazem direto pra mim lá no Instagram, no próprio grupo de WhatsApp ou até mesmo em live. E aí eu vou separar algumas questões que eu vou falar sobre e vou tentar falar um pouco aí sobre como salvar esse eFootball Pass, se é que tem salvação, né? Sei que não existe mais o nome Pass, mas até acostumar aí, a gente vai continuar falando assim. Bom, vamos lá. Muita gente me pergunta lá, ah, Frenético abandonou o Pass? Vamos, eu já falei isso, mas eu vou falar de novo. Eu não abandonei o Pass. O Pass nos abandonou. Abandonou a mim, abandonou a você, abandonou todo mundo. E pra quem produz conteúdo, velho, é um inferno, porque a gente não consegue fazer um vídeo, a gente não consegue fazer um tutorial, a gente não consegue produzir nada porque não tem conteúdo. É, ontem, tô gravando esse vídeo hoje, segunda-feira, ontem a Konami, por exemplo, ela fez uma atualização de competições e ela colocou as mesmas competições com seis times apenas. E hoje eu vi que ela fez uma campanha pro Pass 21. Então, pra você ver, a Konami, eu acho que ela olha pra nós e fala assim, vocês são um bando de palhaço. Porque parece que é assim que ela me vê. É, então, não abandonei o Pass. O Pass me abandonou. E aí, eu como produtor de conteúdo, eu tenho que produzir conteúdo. Se o jogo tá ruim, eu tenho que falar se o jogo tá ruim. Se o jogo tá bom, eu tenho que falar que o jogo tá bom. Então, é, e eu vejo também muita gente falando assim, ai, é, por exemplo, a maior desculpa do pessoal que defende o jogo é falar assim, ai, mas é porque você não acostumou, tem que jogar mais. Cara, vai me desculpar, mas, é, modéstia à parte, eu conheço o jogo, já joguei Pass. Inclusive, é, muita. Então, é, não adianta você jogar 5, 10, 15, 1 milhão de partidas que o jogo não vai melhorar. É, é igual aquela música que você escuta e acha ruim. Você escuta uma vez, ruim, 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 ruim. Dá um exemplo, Caneta Azul. Quando você ouve ela pela centésima vez, ela não fica boa. No máximo que você faz é acostumar com ela. Mas tem grande diferença entre acostumar e ficar boa. Ela nunca foi boa, aquela música. Você acostumou porque você ouvia tanto. É o que acontece. O jogo não ficou bom, o jogo não é bom. Você apenas acostumou. É, e o fato de você acostumar não dá pra defender um jogo. É, com relação a, muita gente me pergunta, quais suas expectativas para o eFootball? É, bom, pra quem acompanha o canal um pouco mais antigamente. Desde quando lançaram aquele trailer lá do Mask, todo mundo, nossa, ficou perplexo. Eu falei, mano, calma. Calma, é a Konami, pés no chão. E eu sempre falava, mano, eu não crio expectativa justamente pra não me decepcionar. E eu sempre falei isso. E aí veio a beta. E todo mundo falou que não era beta, que eu afirmei que era. E aí nego falou, é, clickbait, não sei o que, xingaram nós lá nos grupos, que nós era lixão e não sei o que. Deu o que deu. E aí, qual a sua expectativa depois dessa beta? Eu falava, não crio expectativa. E aí veio a demo. E aí veio a demo, deu o que deu, agora tamo de novo. Qual a sua expectativa pro dia de 28? Cara, eu não crie expectativa porque eu sei que é a Konami. Cara, eu sei que é a Konami. E aí, dois pontos. O pessoal fala assim, você acha que tem como consertar o jogo? Tem. Primeiro, eu não acho que a Konami errou. Ela produziu dois anos um jogo e ela contratou um estagiário ruim e o cara fez um jogo ruim. Não. A minha opinião é que o propósito da Konami era justamente trazer um jogo mobile. Um jogo mais simples. Um jogo fácil. Ela tentou facilitar isso e colocar isso pro mobile. Então, ela não errou. Ela quis um jogo desse jeito. Claro que com menos bugs, enfim. Mas a proposta do game é justamente mobile. Entendeu? É nítido. É só você fazer uma conta simples. Somos 4 milhões contra 400 milhões. Eu não sou muito bom de conta, mas vamos lá. 400 milhões vezes 12. Estão 12 meses. 12 vezes 4, 48. Quase 5 bilhões por ano se você gastar 1 real por mês. E todo mundo sabe que a galera gasta mais do que 1 real por mês. Então, ela não precisa que a gente aceite que o jogo está bom. Até porque com todo o respeito ao mobile, se ela colocar esse jogo pra eles jogarem, eles vão jogar. Entendeu? Porque pra mobile aquilo ali é bom. Entendeu? Então, essa é a questão. Eu não acho que a Konami errou no jogo. Não acho que a Konami, ela contratou um estagiário. O cara não sabia programar e fez o jogo ruim. Não. Não acho. Eu acho que a proposta dela é justamente trazer a galera do mobile. Entendeu? É facilitar a parada. E aí tem dois, porém. Por que eu falo que tem como arrumar? Porque tem como ela chegar e falar assim, mano. Erramos. A gente achou que a galera do PS4 ia gostar dessa parada de jogar com mobile. De ter os gráficos mobile. De ter uma jogabilidade mais simples. Mas não. E a gente vai trazer jogos, entre aspas, diferentes. Porque sempre foi assim. A gente tinha um jogo, o mobile tinha outro e pronto. Só que até então eu não sei como vai funcionar isso aí na cross. Mas enfim. Essa é a minha opinião. E aí como que ela poderia arrumar isso? Dessa forma. E conteúdos, cara. Porque se você tiver um conteúdo, a prova disso é o FIFA. Se você tiver um conteúdo, a gameplay ela fica em segundo plano. Não tem como. Tá ligado? Porque o FIFA, eu tô jogando o FIFA. Eu tô jogando o FIFA e eu estou me divertindo. Tá ligado? Por mais que o jogo não seja, não seja, não seja bom. Você se prende, mano. Tem premiações, tem campeonato, tem desafio. Tem mercado de transferência. Então qualquer forma da Konami, entre aspas, salvar esse jogo. É simples, meu. Para de fazer cagada. É a primeira coisa que ela tem que colocar na cabeça. Parar de tirar o que é bom. Quando alguém fala que algo é bom, você não mexe. No máximo você mexe, mas tenta melhorar e não estragar. Então, tipo, tudo que é bom parece que a Konami fala, vamos estragar. Eu vou dar um exemplo. Antigamente a gente tinha o IPES e Open. Tirou. Mano, é simples. Volta, pelo amor de Deus, com o IPES e com o Open. Não precisa nem ser o dia inteiro, mano. Põe aí a tarde e a noite. Ou uma de manhã, uma tarde ou uma noite. Ou um dia sim, um dia não. Cara, não precisa de muito. A gente é carente. A gente é uma comunidade carente. Se ela colocar um IPES, todo mundo vai aplaudir. Vai falar, porra, Konami, agora sim, não sei o que, não sei o que. É simples. São coisas simples de resolver. Tá ligado? Bota um IPES, volta a Open. Coloca um botão de denúncia dentro do jogo, pra você não ter que ir lá no site denunciar. Coloca um mercado de transferência. Coloca conteúdo. Já tem lá o eFootball Points, que mudou de nome, que eu já não lembro mais o nome. Mas coloca recompensas. Ô, mano, você pegou 10 seguidas, 5 seguidas, ganha 200 eFootball Points. Ô, vai ter um campeonato à tarde aí, o IPES, o campeão vai ganhar 500 eFootball Points. Mano, você tem que ter objetivo pra você jogar o jogo. Quando você joga um jogo, você quer se divertir, você quer ter um objetivo e não jogar. Por exemplo, vamos dar um exemplo do PES 21. O PES 21 eu acho um jogo bom, mas não tem conteúdo. É ranqueada, 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 ranqueada o ano inteiro. Aí apareceu a Shelling lá, que a primeira foi muito legal, que inclusive tinha muitos prós jogando, que fera e companhia, só que por ser ruim, os caras abandonaram. Por que que abandonaram? Porque a conexão era uma merda, só pegava gringo, o jogo totalmente ruim, pesado, com delay, era um inferno. E aí começou a ficar chato. A primeira foi legal pra caramba, depois os caras bons pararam de jogar e caiu bastante a competitividade, tá ligado? Eu, inclusive, peguei o Hall da Fama, mas eu sei que quando eu peguei, muita gente boa já tinha parado de jogar. E aí, tipo, perde, como que eu posso dizer? Perde a graça você saber que, tipo, não tá todo mundo bom jogando. Mano, da hora você fala, nossa, mano, os caras bons tão tudo jogando, legal e tal. É legal, entendeu? Só que ninguém fica jogando uma coisa ruim, mano. Ninguém fica jogando uma coisa ruim. É, então, meu, tem várias formas de melhorar isso. Coloca competições, coloca conteúdo, coloca o mercado de transferência, que dá pra salvar, dá. E dá pra salvar, dá. Eu vejo muita gente falando assim, ah, mas fizeram isso em dois anos e agora em um mês vão salvar. É o que eu falei, eles não fizeram isso em dois anos. Eles quiseram planejar um jogo mobile. Entendeu? Então, meu, fala assim, vamos produzir conteúdo de PS4 barra PS5 barra Xbox. E pronto, traz conteúdo. Pode ser que a gameplay no começo nem fique tão boa. E eu até concordo com essa ideia da gente ter um jogo eternamente. Assim como é CR, assim como é Free Fire, assim como é LOL. São jogos que é o mesmo jogo todo ano e você só vai fazendo alterações. Até porque a gente tinha que aprender um jogo todo ano. E isso, pra quem joga competitivo, é ruim. Entendeu? Então, eu acho essa proposta de ter um jogo só, tá ligado? E aceito. Se a Konami chegar e falar assim, pô, mano, esse primeiro ano aqui o jogo não tá legal, mas a gente vai trazer muito conteúdo, a gente vai melhorar. E aí, ano após ano, a gente vai trazer mais conteúdo, vai trazer competições, e vai melhorar o jogo, vai melhorar a jogabilidade. Ok, Konami. Tá ligado? Só que ela não faz isso. Tá ligado? Primeiro que, mano, trazer um jogo mobile pra gente é dar um tapa na cara de mão aberta e falar assim, mano, vocês pra mim, ó, tô cagando. E outra coisa, a Konami, ela não tem comunicação. Tá ligado? Ela não tem comunicação. Ela não fala nada. Ela não posta nada. A única coisa que acontece na Konami é quando ela faz uma merda tão grande, e aí a gente espalha isso, daí ela vai lá e comunica. Como foi aquela vez lá que ela postou algumas fotos, inclusive, que eu achei que era fake, que tinha um bandeirinha com a bandeirinha na mão no meio do campo, um juiz com a bandeirinha na mão. E aí ela foi, apagou e emitiu um comunicado lá. Agora, recentemente, que a gente reclamou do jogo, ela fez um comunicado. Então, mano, ela só trabalha sob pressão, tá ligado? Há 10 dias do lançamento dessa demo, ela não postava nada, não falava nada, não dava explicação de nada, ninguém sabe nada. Entendeu? Então, ela não é uma empresa comunicativa. Tem que ser, mano. Tem que falar, ó, é o seguinte, galera. A gente vai fazer isso, aquilo, aquilo. É o que eu falei, a gente é uma comunidade carente. A gente não precisa de muito. A gente não precisa de muito. Entendeu? E eu tenho certeza, eu tenho certeza que se ela parar, colocar a mão na consciência, voltar e falar, mano, vamos produzir um jogo decente, muita gente volta, tá ligado? Muita gente volta. Agora, se ela continuar assim, velho, a tendência é daqui pra pior, velho. Só que a sorte da Konami é que ela não tem nenhuma concorrente. E a concorrente dela, que é o FIFA, também é ruim. Eu jogo o FIFA, eu posso falar. Entendeu? Então, mano, a sorte dela é isso. Porque se tivesse uma empresa um pouquinho melhor, essas duas aí, ó, já tinha zarpado. Você entende? Só que é complicado também a gente ficar esperando, falando de UFL, de gols, que são coisas que ainda a gente não tem noção do que vai ser. Entendeu? Mas esse vídeo é isso aí, galera. É mais pra falar que... A gente tá jogando perto, a gente tem que jogar, né? Muita gente fala, ah, você acredita que eu não ia estar jogando. Pois é, eu tenho que jogar. Tem como você não gosta de trabalhar no Natal, no Ano Novo, mas você não pede demissão. Você tem que ir lá e tem que trabalhar. Então, isso aqui é o meu trabalho. Funciona assim. Então, eu não tô brincando. Eu estou trabalhando. Mas que muitos não acreditem. Então, eu tenho que jogar. E, claro, tenho que produzir conteúdo também. Então, é isso. Eu vou continuar jogando, tentando jogar. Obviamente que vocês podem reparar que as lives diminuiu drasticamente, até porque eu teria que receber um bônus de insalubridade pra jogar esse tipo de jogo. Então, espero que melhore. Não crie expectativa, mas a esperança é a última que morre, né? Então, não custa tentar, não custa esperar. Vamos esperar o dia 28. O dia 28, a gente já vai ter uma ideia. Claro que dia 11, que é oficial. Mas dia 8, a gente vai ter uma ideia. Se ela realmente quer mudar ou não. Então, vamos esperar o dia 28 aí. E uma coisa que eu peço pra vocês, mano, é deixar o like aí, se inscrever no canal, ativar o sininho. Deixa um comentário abaixo sobre o que você acha, sobre o que você espera que a Konami faça, se você acredita na melhora. E, mano, eu acho que respeita em primeiro lugar, tá ligado? Se você não gosta de um cara que joga FIFA, não assista. Se você não gosta de assistir um cara que joga E-Futebol, não assista. A gente tem que respeitar os dois lados. E tacar o pau no FIFA não melhora o E-Futebol, e tacar o pau no E-Futebol também não melhora o FIFA. Eu cansei desse pessoal mesquinho, tá ligado? Que ficam todo mundo brigando, se atacando. Aí eu acho besteira. E o negro fica, ah, e por que você tá falando isso? Tá falando mal do jogo, não sei o quê, não sei o quê. E blá, 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 blá. Mano, eu não tenho mais saco pra isso, tá ligado? Eu acho que é muita infantilidade. Ninguém aqui é criança. A gente já é homem. Pelo menos a maioria aí já é barbado. Então é só colocar a mão na cabeça e pensar antes de digitar asneira em qualquer canal. E a culpa do jogo tá assim não é minha, não é dos streamers, não é de ninguém, é da Konami. Você não tem que culpar os caras que estão jogando FIFA ou os caras que estão jogando PES. E ninguém é obrigado a jogar FIFA não, tá, galera? Vocês não tem que ficar, ah, mano, uma coisa que eu acho é que, tipo assim, o cara não precisa defender o jogo, passar pano, que tem, por incrível que pareça, tem os passadores de pano. Aí eu acho errado. Agora, o cara tá meio obrigado a jogar FIFA, mano. O cara não gosta e não vai jogar e pronto. Eu não gostava e quando eu via o meu amigo, um abraço, inclusive, pra ele, o Hélio, jogando, eu zoava. Então, eu acho que, em primeiro lugar, tem que ter respeito, mano. Então é isso. Tamo junto aí, não esqueça de deixar o like aí, comentem aqui embaixo, compartilhem esse vídeo. Tamo junto, é nóis. Tchau, 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 tchau O que é isso?